Quem não gostaria de receber um dinheiro extra? Ter uma ajudinha no orçamento do mês? Todo mundo, é claro. Mas para quem tem conta inativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, esse apoio pode ser buscado numa agência da Caixa. Até esta quarta-feira, agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir duas horas mais cedo. Isso para atender até agora o maior número de trabalhadores que têm direito a sacar recursos de contas inativas do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,7 milhões de trabalhadores têm direito a sacar o benefício nessa segunda etapa de saques. Eles nasceram em março, abril ou maio. É o caso de Gustavo, que já sabe o que fazer com os R$ 100 que tinha numa conta inativa. Na verdade não tinha nada previsto para usar esse dinheiro, mas como é meu aniversário, talvez eu compre alguma coisa com esse dinheiro. Walter não esconde alegria. Só alegria. Ele tinha cinco contas inativas na Caixa, o que rendeu a ele R$ 4.300. Eu vou pagar as contas, colocar as contas em dias e sobrar um pouco eu vou economizar, fazer uma poupança. Nesta segunda etapa são R$ 11 bilhões e R$ 200 milhões disponíveis nas contas inativas. Quem tem até R$ 1.500 pode sacar na rede de autoatendimento com a senha do cartão cidadão, além de lotéricas e correspondentes bancários. De R$ 1.500 até R$ 3 mil, além da senha, é necessário o cartão cidadão. Acima de R$ 3 mil, o saque só pode ser feito numa agência da Caixa. Já para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatório apresentar documento de identificação, carteira de trabalho e o termo de rescisão do contrato de trabalho. E no caso da pessoa ter conto inativa, mas a empresa não ter depositado os valores, a Caixa passa uma orientação. O ideal é que ela procure primeiramente a empresa para saber o motivo do não depósito. Caso não tenha sucesso nesse contato, que ela procure o sindicato ou a delegacia regional do trabalho.